A CIDADE NO BRASIL Sempre he buscado a última estrela. Sempre he pensado, sempre mentido. Que o mundo é uma maravilha. Que o mundo é uma maravilha. Sempre he mirat de ser o mais forte. Já se apanou a dormir a sol. Sempre he lluitat per sobreviure. Que oi, meu amor, te nevi somriure. Sempre he pogut morir magas. Tota la vida està enjulant. Sempre m'he anat jugant la vida. Eu não entendi, meu amor, te nevi somriu. Tota la vida está enjulant. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL